Bem-vindos de volta! Vamos jogar Final Fantasy II! Estamos aqui no final da passagem de Jade e vamos para a última área do jogo. Você entrou no Pandemônio ou Castelo Pandemônio. A música que está tocando se chama Castelo Pandemônio. Versão alternativa no Final Fantasy IX. Tem uma música com esse nome de Pandemônio. Tem uma área chamada Pandemônio. Só que eu pessoalmente acho bem diferente a música em relação a essa que está tocando. Mas tudo bem. Esses Minds Devil tem MP. Dá para roubar o MP dele com a Maria. Ou com quem tiver com a Osmose. Uma batalha até que tranquila essa aqui. Não vai dar tanto problema. Eu aproveito para falar sobre o Pandemônio. No Paraíso Perdido de Joe Milton... Pandemônio... Paraíso Perdido é um poema do Joe Milton. Pandemônio é a cidade construída por... Por Lucifer... Após a queda que... E serve como capital do inferno. A orelha da palavra vem do grego e poderia ser traduzida como... O lugar onde todos os demônios se juntam. Informações do Final Fantasy Compendium e Wikipedia do Final Fantasy. Agora... Seguir... Concentrar aqui na batalha. Morreu. Ganhou um nível de... De Magia Cosmose. E só uma... Só uma dúvida. Eu tenho Berserk 5 e Berserk 1. É... Vai ser bem importante ter Berserk de alto nível. Eu só tenho alto nível com... Com o Filion por enquanto. Acho que... Até chegar no último chefe eu não vou ganhar nível. Tanto nível com a Berserk e com a Maria. Ah... Velhos conhecidos. Lamea, Lamea Queen e Koyor. É... Bom... Vamos... Vamos matar esse cara primeiro. Eu acho que... Assim eu tenho uma chance de matar todo mundo. Beleza? Bom... Mesmo que eu já tenha mostrado essa batalha antes. Eu vou mostrar de novo aqui. No Pandemônio. Só para vocês terem uma noção do que que tem por aqui. Para enfrentar. Evoluir Berserk. Preciso desesperadamente evoluir esse Berserk. Beleza. Nesse primeiro andar não tem nenhum baú, mas vai ter os próximos. Death Rider. Esses caras são durões. Esses caras são má notícia. Bom... Pelo menos eu matei. Isso. Erra o Berserk em quem nem precisava mesmo. O filho da Mãe. Vamos ressuscitar o filho. Ataca, ataca. Nossa, esses caras são fortes, hein? Ixi! Que eles drenam o HP com o ataque. Isso é muito mal. Nossa Senhora! Morreu. Bom, agora eu tô bem. Agora eu acho que não tem como perder essa batalha. Não, tem como torná-la bem difícil. Eu vou... Eu vou usar Fire pra matar, que ele é vulnerável a Fire por ser morto-vivo. Morreu. Ufa! Nossa Senhora! Carinha complicado, hein? Vou ter que gastar uma tonelada de MP agora. Uau! Vou complementar aqui com o Filion. Beleza! Espero não encontrar muitos desses caras não, hein? Beleza! Ganhei um Ribbon na última batalha contra Lamias. E o que eu acho curioso é que eu ganhei esse item todas as vezes que eu vim no primeiro andar. Joguei GBA, joguei NES e nas duas. E agora no PlayStation eu ganhei Ribbon nas três. É, achei curioso isso. Mithril Golem. Esse cara também é complicado, hein? Tanto que eu vou usar... Persec personalizadas. Só direto no alvo que eu preciso. E vamos lá. A defesa deles é bem alta e o ataque também não é nada desprezível. E eles não têm MP. É, o Gai tá com uma defesa boa. É, realmente tá levando metade do dano que o Filion tá levando, por exemplo. Ah, agora vamos atacar. Claro Maria. Uau! Bom, um morreu. Agora a batalha já tá controlada. Só que eu vou sair daqui com um MP bem baixo. Porque eu vou ter que curar bastante o Filion e o Leon. Ok, mas ganhei bastante status. Deixa eu curar. É, eu não vou poder ficar com o MP 100% porque o MP está bem baixo. Seguindo. Tem um baú com éter aqui. É, eu vou me livrar desse monte de Bentequis. Acho que eu não vou precisar. Acho que ninguém me transforma em sapo. Mas eu tenho bastante de qualquer modo, né? Então vamos lá. Ok, uma batalha um pouquinho mais complicada. É, mas eu tô com um MP bom com a Maria. Então... Beleza. Isso aqui é baixo o MP dela, né? 161 é muito pouco ainda. É... O Gai tá morrendo toda hora. E... O... 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 A consequência do baixo MP é que... Eu não posso ficar muitas batalhas sem recuperá-lo. Como foi o caso. Acabei de perder bastante MP agora. É, nada mal na última batalha, ganhei um nível com Berserk e com Life. Ah não, ganhei com Fire, enfim. Ganhei nível com duas magias. Ok, é isso. Vamos para o próximo andar. Não foi não foi dos dois da versão do NES. Interessante, não dá para voltar. Tinha alguns, não sei se é todos andares, mas acho que alguns não podem voltar. É o pessoal bruto nesse lugar aqui. E esse aqui é um bolo decepcionante, vou deixar aqui. Aqui no GBA e no PSP tem um Elixir e aqui... Colírio? Que diabos! Ok, eu tive que sair um pouquinho da rota, porque aqui é longe do lugar que tem que estar. Ok, e aqui é onde a gente começou, tive que desviar um pouquinho a rota só para pegar aquele colírio. Ok, tive que... não! Tive que usar um Elixir para recuperar o MP da Maria, que estava bem baixo. Amigo novo, Bloodfiend. Justamente quando eu já não preciso mais... tanto assim de... não preciso tanto assim recuperar o meu MP. Acontece. Esse cara é um pouquinho perigoso por causa dessa foggy aí. Se pega a Ana Maria, aí me complica. Mas eu tenho bastante item para curar isso, então não é um grande problema. Vou treinar Berserk enquanto isso. Beleza, e eu vou... Ah não, vou sair da batalha e vou ter que curar o Leon, porque é sempre bom ficar com o HP 100% nesse lugar. E eu acho que era desejável a Maria ganhar um pouquinho de HP, eu queria estar com pelo menos 1.000. Mas... enfim... Ok, próximo andar. E esse andar é bem interessante. Você pode ver lá em... aqui em cima várias portas. Eu vou... e eu vou... encerrar o vídeo... depois que eu vi nessas duas primeiras. Vou começar pela segunda. É, eu tentei ganhar um pouquinho de HP com a Maria, mas... Tá difícil. Ok, tem uma passagem secreta para cá, que chega no baú. É... acho que eu estou com espaço vazio. Estou com espaço vazio. Tem um item importante, mas está guardado por um chefe. Que é um velho conhecido nosso. Ahn... Taimah. Não era esse que eu estava esperando, é... Velho conhecido é na primeira sala. Mas não deixa de ser um velho conhecido, porque esse aqui é o... Taimah do Final Fantasy I. O origem do nome eu já falei no... 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 No vídeo sobre o... No... No... Vamos jogar Final Fantasy I. Eu não vou repetir, vou deixar... Na descrição do vídeo o link para... Para esse vídeo. O bom desse cara é que... Ele ataca todo mundo e... Tem uma boa chance de... A Maria sair mais chamuscada dessa batalha... E ganhar HP. Tomara. 846 realmente é muito baixo. Esse... O Taimah não é tão difícil não. Tranquilinho. Isso! Usa Thunderbolt. A Maria vai apanhando um pouco. Bom, a batalha já... Deve estar quase acabando. Vou... Fazer isso. Acertar a Maria com a própria Fire... 7. Que também não é uma Fire muito forte. Agora é hora de ganhar HP. Já aproveito e recupero... No MP. Isso! Bom... Perdeu quase metade do... Do... Do HP, né? Então... Acho que vai... Acho que tem uma chance boa de ganhar... HP no final da batalha. Isso! Mas vamos matar o cara antes que... Antes que a coisa fique complicada demais. Beleza! Ganhei a HP com a Maria! Boa! Phoenix Down! Ah! Não preciso de Phoenix Down! E estou com o MP totalmente cheio ainda por cima. Foi uma ótima batalha! Agora... É... Nossa! Esdola realmente está... Não tem problema. É... Eu ganhei um Gang Helm que aumenta bastante a... Defesa. Vou passar para o... Virion isso aqui. Então... Agora é só voltar. Essa passagem secreta que era um bom galho. Não sei se tem outras passagens secretas. Essa é a única que eu achei. Seguindo em frente... O MP da Maria é... Realmente um problema. Eu não estou tão evoluído quanto eu gostaria. Quer dizer... Em termos de HP... Tirando a Maria... Eu não estou tão ruim assim. Mas... Mas as magias mais importantes não estão tão evoluídas. Esses caras aí não são tão fortes e eles têm MP. Então é uma boa para recuperar. Como vocês podem ver... Bem fraquinhos. Benish. Essa é nova. Eu não tinha visto eles usarem isso antes. Mas... Já morreram. Ok. Agora sim temos um velho conhecido. E... Vou... Vou... Dropar... Maiden Kiss. E... Vamos lá. Gang Gloves. O monstro apareceu. Zombie Borgen. Zombie Borgen. Ele... Ele é vulnerável ao Fire. Eu posso usar isso para tornar a batalha mais rápida. Mas não precisa. Esse cara não é um grande perigo. Vou aproveitar para evoluir a Berserk. Eu já morreu. Ok. Então vamos equipar essa luva. Isso. Acabou sendo isso mesmo que eu ia fazer. Deu uma boa aumentada na defesa. Acho que o resto está ok. Vou aproveitar e curar o pulinho. E esse aqui não é o único item que tem nesse andar. Nesse andar não, nessa porta. Servindo mais para cá, vai ter outro item muito importante. Ah, uma passagem secreta aqui, outra aqui. Ah, beleza. Descobri agora. Aqui é bom você estar com o HP cheio. Não tem inimigo protegendo o baú. Mas tem uns inimigos bem fortes nessa área aqui. Embora uma área pequena. Inventário cheio. Vamos nos livrar. Ah, tem esse colírio. Tem muito aqui. Baú. Massamune. Belíssima arma. E de novo, eu confundi. A escala e o burdão é a espada mais forte do jogo. É a Massamune. Beleza. Aumentei bastante o meu ataque. E é isso. Batalha. Realmente, a incidência de batalha aleatória é bem grande aqui. E o inimigo vai ser bem fortinho. King Behemoth. Nada mal, né? E além de berremontes, tem alguns dragões aqui também. Mas acho que a única batalha que eu vou enfrentar nessa área vai ser essa. E já está mais do que suficiente, né? Bom, eu estava com saudade de apanhar e ganhar HP. Faz tempo que isso não acontece. Vamos ver se agora vai. Beleza. Head... Head... Bend... Não. Isso aqui não é um item útil. Pelo sim, pelo não eu vou curar, vai que mais um passo eu enfrento uma batalha, mas não. Bom, então é isso, no próximo vídeo eu vou voltar para o andar anterior naquelas quatro portas e vou seguir em frente. Vou ficar por aqui, obrigado por assistir e até a próxima.